Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 17 de outubro. Boa notícia para o meio ambiente. Um incêndio que começou na última sexta-feira no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, e consumiu 2 mil hectares de vegetação, foi controlado, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. As chuvas que caíram na região durante esta madrugada ajudaram a conter o fogo. Quatro aeronaves também trabalham no combate às chamas. O coordenador nacional de prevenção a incêndios florestais do ICMBio, Christian Berlink, está no parque e conversou conosco por telefone. Nós estamos hoje com 116 pessoas trabalhando entre equipe de coordenação e brigadistas de campo, que envolvem pessoas do Parque Nacional de Brasília, Parque Nacional da Chapada Diamantina, do Ibama Bahia, brigada voluntária do Grupo Ambientalista do Torto de Brasília, brigadas voluntárias também aqui ligadas ao Parque Nacional da Chapada Diamantina. É importante salientar que, apesar dessas chuvas, existe uma previsão de uma estiagem com aumento de temperatura e sol para os próximos dois dias. Então, nesse momento, o incêndio está controlado, ele não está avançando, mas ele ainda não está extinto. Existem muita quantidade de matéria orgânica na borda desse fogo que ainda está queimando, que essa elevação da umidade e as chuvas não foram suficientes para apagar. Então, nós estamos, nesse momento, trocando as equipes. Tem uma equipe voltando do campo e outra agora à tarde subindo para passar mais 24 horas nesse processo de extinção desses pequenos pontos que ainda estão reinguinindo e ainda nos causam preocupação. Segundo o ICMBio, o incêndio não oferece risco à população dos municípios próximos. Apesar da operação, o Parque Nacional da Chapada Diamantina continua funcionando normalmente e está aberto para visitação, já que o fogo atingiu uma região remota da unidade, longe dos atrativos principais. Nós estamos na Semana da Alimentação. Hoje vamos falar sobre a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos. Esse tipo de organização nasceu em 1988 das mãos de profissionais liberais. A Rede Brasileira foi criada em 2016 pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O programa é uma parceria do governo com a sociedade civil para reduzir o desperdício de alimentos e promover uma alimentação adequada para pessoas pobres. A nossa equipe de reportagem visitou uma instituição que cuida de crianças e adolescentes em tempo integral e conta com a parceria de um banco de alimentos. Sem fins lucrativos, o projeto Provida garante comida saudável para os alunos durante todo o ano. É hora do almoço. No prato, arroz, feijão, frango e salada. Comida tá gostosa? Tá. Tanto que essa comida é gostosa. Na cozinha, Ivanilde é quem manda. Ela prepara o alimento para cerca de 260 alunos da Instituição Sem Fins Lucrativos, localizada no recanto das Emas, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. A lista de produtos necessários para matar a fome de toda essa criançada é grande. Aqui é 15 quilos de arroz, 2 litros de óleo, sal, vai uns 3 quilos de tomate, alface são seis pés de alface, pimentão vai meio quilo, um meio quilo de cebola e cheiro verde vai uns três mais. E a satisfação está em encontrar a dispensa cheia. Eu entrar naquele estoque e ver os alimentos que eu possa preparar para as crianças, porque você vê em certas creches por aí que não tem o alimento que tem aqui. Então aqui, graças a Deus, não falta. Além do almoço, as crianças fazem outras quatro refeições na instituição. Boa parte da comida que chega à mesa dos alunos vem do Banco de Alimentos do Distrito Federal. Uma vez por semana, eles recebem verduras, hortaliças, frutas e até alimentos não perecíveis, como arroz e feijão. A instituição não tem como custear todos esses tipos de alimento, essa qualidade de alimentação que é chegada nas crianças. Então, as crianças hoje têm uma alimentação balanceada por causa dessa parceria, dessas doações que chegam até nós. Os bancos de alimentos recolhem produtos que não serão mais comercializados em mercados, feiras e indústrias, mas que estão em condições de serem consumidos e distribuem para escolas, abrigos, hospitais, asilos e restaurantes comunitários. Há em todo o país 218 bancos de alimentos, 107 públicos e 111 administrados por organizações da sociedade civil. Em 2017, 62 mil toneladas de alimentos foram doadas pelos bancos de alimentos para cerca de 10 mil instituições em todo o país. O Banco de Alimentos do Distrito Federal atende mais de 32 mil pessoas por meio de 131 instituições. Por mês, saem daqui 120 toneladas de produtos. A maior parte vem do programa de aquisição de alimentos, que compra a produção do agricultor familiar. A ideia é combater o desperdício de alimento, que hoje está em torno de 30% de todo o alimento produzido no país, e promover a segurança alimentar de pessoas em condições de vulnerabilidade social. São crianças, são adolescentes, são idosos, são pessoas que estão combatendo o vício de dependência química. E aí nós levamos uma alimentação de qualidade, não só em quantidade, como também em qualidade nutricional. De 2017 para cá, o governo federal destinou cerca de 10 milhões de reais para a construção ou modernização de bancos de alimentos pelo país. Em 2016, o Ministério do Desenvolvimento Social formou uma rede para garantir uma maior eficiência logística. Por exemplo, fazer com que alimentos recebidos possam ser compartilhados com outros bancos. Tem muitos alimentos que não foram vendidos ou porque o consumidor achou que estava meio feio, ele não quis comprar, e aí ele fica lá no supermercado. Então, para evitar esse desperdício, é que existem os bancos de alimentos. Então, eles vão atrás desse alimento que o consumidor rejeitou por alguma razão, ou porque ele também não tem mais tempo de comercializar algo, né? Está perto da data de vencimento, recolhe e rapidamente distribui, ele rapidamente vai ser consumido. Você fazer a comida, você ver que a criança se alimentou bem, não reclamou, não teve reclamação, é ótimo. Fico emocionada, né? A atividade econômica brasileira cresceu 0,47% em agosto, de acordo com dados preliminares divulgados hoje pelo Banco Central. Foi o terceiro mês seguido de crescimento da economia, após a queda registrada em maio em razão da paralisação dos caminhoneiros. Na parcial do ano, a alta é de 1,28%. O IBCBR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, indicador oficial que calcula a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho